Treino no Palmeiras, só para os goleiros. No segundo dia de atividades na academia, Marcos, Deola, Fábio e Rafael Alemão foram os que mais trabalharam, acompanhados de perto da comissão técnica. O restante do elenco ao Viverde também exercitou a parte física. E os planos para 2011 estão na ponta da língua dos jogadores. Enquanto você mantém o elenco, você tem grandes chances também de fazer um ano bom. Então está mais que provado isso, que equipes que não foram tão bem no ano manteram seus elencos e no ano seguinte fizeram bons campeonatos. Então essa é a esperança nossa, de ter um elenco agora muito mais junto, muito mais unido e se vier algum reforço ou não vai vir para ajudar. E a gente está esperando isso. E a grande esperança dos palmeirenses é a possível contratação de Ronaldinho Gaúcho. Deola demonstra confiança, mas mantém a cautela para falar do craque. Isso daí é coisa da diretoria. Lógico, que a gente quer que o que vem, todo mundo gostaria que viesse para o Palmeiras, que aqui iria ajudar demais a gente. Mas isso é coisa da diretoria, tem vários clubes brigando por isso e aí é decisão dele saber onde vai ir ou não. Espero que o Palmeiras consiga reverter tudo isso e trazer ele para cá. Tchau, tchau.